Ferraria, Sandro, Belém, o tema é aif O faz o lago meu, o banque se vai A mila só me casa, essa gente só Não pega a loura e está, prenda a luxúria Vem cá do bairro, está a gotar Não é mais cura, se é um getré Vem do bordelar à noite Vem da venceira, tem que haveré Mas tu estávado sem com a mim Costo de te, oh my God Mais espérito, um hora e loura Se sai, já vou de te A maladei, maçã, me fai sentir o rei Ferraria, Sandro, Belém, o tema é aif O faz o lago meu, o banque se vai A mila só me casa, essa gente só Não pega a loura e está, prenda a luxúria Ferraria, Sandro, Belém, o marcado na luz Não pega a loura e está, prenda a luxúria Cristal, mas rosa e está, prenda a luxúria A mão da loura e está, prenda a luxúria Brilho do solo, sei sempre lá Sembri a filha de Kardashian Vestida muito sensuale Guarda a riveza a noite passada Adrenalina e estupcada Como uma vincita pouca Mais espérito, um hora e loura Se sai, já vou de te A maladei, maçã, me fai sentir o rei Ferraria, Sandro, Belém, o tema é aif O faz o lago meu, o banque se vai A mila só me casa, essa gente só Não pega a loura e está, prenda a luxúria Ferraria, Sandro, Belém, o marcado na luz Puxim, nërra, puxim, sajme, të anu Cristal, mas rosa e está, prenda a luxúria A mão da loura e está, prenda a luxúria Na é a sacobe, o te mai aif O faz o lago meu, o banque se vai A mila só me casa, essa gente só Não pega a loura e está, prenda a luxúria Ferraria, Sandro, Belém, o marcado na luz Puxim, nërra, puxim, sajme, të anu Cristal, mas rosa e está, prenda a luxúria A mão da barra e está, prenda a luxúria A mão da barra e está, prenda a luxúria